Sobrevivi a guerras não frágicas Mesmo a bomba de Hiroshima Atravessei o deserto do Saara Naveguei em torrentas e fronteiras proibidas Hoje estou quase vencido Por um amor louco e bandido Que invadiu meu coração Com a serpente da paixão E me prendeu em suas mãos A paixão é uma coisa louca Que ninguém consegue entender Como posso gostar de alguém Que só me faz sofrer O amor devia ser proibido Pra pessoas como eu Que ama e não é correspondido Por ser um pobre prebeu Um pobre prebeu O amor devia ser proibido Pra pessoas mais como eu Que ama e não é correspondido Por ser um pobre prebeu Um pobre prebeu Baby, não sou rótulo, não Sou pura essência Você precisa aprender A amar aparência É a minha essência Baby, a minha essência É a minha essência Valeu!